Oi moçadinha, tudo bem com vocês? Que bacana, hein? Olha o que nós temos na lousa, mais um top 10, top 10 invertido, os países menos populosos do mundo. Nós já trouxemos aquela lista dos países que mais tem gente no mundo, os países mais populosos. Hoje nós estamos trazendo uma lista complementar, os países menos populosos, onde moram menos pessoas em todo o mundo. E o primeiro lugar é o Faticã, que é o menor país do mundo em área e também tem uma população fixa de apenas mil habitantes. É brincadeira? Nauru, aquele país da Oceania, um arquipélago minúsculo, tem cá quase 10 mil habitantes, mas não chega nos 10 mil. Mesmo assim, já tem 10 vezes mais população do que o Vaticano. Tuvalu, outro arquipélago da Oceania, como a gente já sabe, cerca de 11 mil habitantes. Continuando na Oceania, agora é a vez de Palau. Palau que tem quase o dobro do número de habitantes de Tuvalu. De tal forma que Palau, que é o país mais recente da Oceania, tem cerca de 21 mil e 500 habitantes. Gente, em quinto lugar é o país da Europa, aquele micropaís localizado entre a Itália e a França, que é Mônaco, com pouco mais de 30 mil habitantes. Do outro lado da sua lousa, continuamos dentro do continente europeu, em San Marino, aquele micropaís inserido dentro da Itália, com quase 34 mil habitantes, ocupa a sexta posição. Este já é nosso velho conhecido de guerra, o nosso querido Lichtenstein, que fica no centro da Europa, entre a Áustria e a Suíça, com seus 38 mil e 500 habitantes. Oitavo lugar? Epa! Já é um país frequente nas nossas listas. É um país do Caribe, da América Central Insular, portanto, São Cristóvão e Neves, que tem 53 mil habitantes. Opa! São Cristóvão e Neves já tem mais habitantes que a minha cidade, tem 45 mil e a sua. E Dominica, em nono lugar, outro país da América Central, outro país do Caribe, com 74 mil habitantes. E em décimo lugar, na Oceania, as Ilhas Marshall, com quase 76 mil habitantes, completam essa lista belíssima, dos 10 países com menos gente em todo o mundo. Gente, eu estou ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau, gente!